Olá, boa noite. Hoje só consegui fazer esta hora, viemos do Algarve e antes foi impossível. Eu não queria deixar, como prometido, estar aqui nos Domingos Positivos a dar-vos algumas dicas e partilhas de lições de vida que me ajudaram nesta viagem da educação positiva, com quatro filhos em cinco anos e a querer dar-lhes uma educação diferente, porque não me sentia confortável com a educação tradicional. Ia dormir, a pensar que não estava a fazer o meu papel de mãe como eu queria, ia frustrada, aquela coisa toda do zangar, do berrar. Para mim parecia-me tudo errado, não parecia construtivo e não era, pelo menos na nossa família. E eu estava à procura de ferramentas e soluções que nos aproximassem, que nos empodrassem os momentos e nos aproximassem, enquanto humanos, a todos cá em casa. No meio de uma vida bastante ocupada, porque ambos nós trabalhamos a tempo inteiro, até mais do que a tempo inteiro, porque somos empresários e somos os donos da empresa, portanto, trabalhamos quando é necessário, fim de semana, fora de horas, a meio da noite. Trabalhamos fora e viajamos os dois. Por isso, isto é possível, mesmo cansado, mesmo cheio de coisas para fazer, mesmo com casa cheia. E se eu consigo, vocês conseguem, por isso se estão a ir dormir, a pensar que gostavam de mudar alguma coisa na relação com os vossos filhos e na educação em casa, eu estou aqui para dizer que é possível na primeira pessoa. Depois, o que me ajudou foi também vivências que tive, oportunidade de ter ao viver para fora e ao ter os meus filhos em escolas onde a educação positiva é rotina e é normal. Isto não são escolas alternativas, eu queria explicar isto. Isto, por exemplo, a escola deles tinha 60 anos de experiência, estava aberta às 60 anos, com 3.400 alunos, a irem para universidades normais, a serem todas as profissões que nós sabemos que existem e já falaste de profissões que ainda não existem. Por isso, isto é uma educação, é uma escolha, não é alternativa, não é... Não, é importante, não é o futuro, é o presente, é possível. Por isso, não há desculpas, é querer. É querer, é praticar, é possível. E é focar no esforço em vez de focar no erro. Por exemplo, nas escolas deles, eles... Eu digo escolas porque eles andavam os 4 em 3, escolas diferentes, para mim, por escolha própria, porque também investigando e sabendo que existem e estão identificadas cientificamente 12 tipos de inteligência, é possível também as escolas ensinarem de forma diferente, dependendo da inteligência que as crianças têm. Por isso, isto foi uma escolha nossa e os resultados foram extraordinários. Eles foram daqui de educações das escolas tradicionais, a acharem algum deles, dos meus filhos, a certa altura lá disseram, mãe, afinal, eu não sou burro. E eu pensei, como é que ele se achava burro, não é? Como é que alguém, e alguma vez o fez pensar que ele era burro. Não há crianças burras, não há maus alunos, há crianças desorientadas e nós estamos aqui para os orientar. É possível, há ferramentas. Eu vou-vos dar um bocadinho do que aprendi, mas vão para a internet, vão aprender, vão praticar, porque vale a pena e vão mudar a vida da vossa família, dos vossos filhos e a vossa vida também. Vou só aqui resumir um bocadinho do que disse nas outras duas sessões que fiz. Na primeira falei do manifesto da família e a importância que é estruturar esse manifesto em conjunto, de falar com as crianças, do que é que eles sentem naqueles minutos e naqueles momentos de frustração em que normalmente o pai se zanga tradicionalmente com eles e em vez disso trocar para como é que eles podem aprender a acalmar sozinhos. E falei do Calm Corner, do cantinho da calma, que é possível ter em casa, escolher um lugar, nem que seja um cantinho, um espaço mesmo que seja só para isso. A importância do Calm Corner e deles saberem acalmar-se sozinhos e vocês poderem ajudar de início os pequeninos, logo que começam a andar, logo que começam a ter aquelas primeiras birras, a saberem acalmar-se sozinhos. Falei disso no primeiro, no segundo falei da grande importância dos pais antes de sequer tentarem aplicar esta educação, este tipo de educação. E os educadores, expliquei que quando eu digo educadores não estou a falar de professores, estou a falar de qualquer adulto que tenha contacto com crianças em qualquer formato, seja em casa como pai, seja na escola como professor, seja com a administração de escolas, os diretores, seja um professor ou um treinador pós escola nas atividades extracurriculares. É possível virarmos e fazermos um mind shift e empoderarmos as crianças, fazê-mo-las sentir validadas em vez de as esmagar com um formato muito negativo em que nos estamos a achar, que nos estamos a empoderar a nós e a ter autoridade, quando no fundo estamos a enfraquecer relações, estamos a afastá-los e estamos a criar mais uma geração a pensar que eu não faço isto bem, então eu não devo fazer isto. E depois há uma série de adultos que mais tarde, já só aos 30, 40, é que realizam que afinal gostavam de fazer aquilo e afinal até são bons, e afinal até são criativos ou afinal até são, o que eles queriam era qualquer coisa científica, mas o formato que lhes foi ensinado ou as coisas que lhes foram ditas fizeram-nos mudar de caminho ou fazer sentir que não eram bons e suficientemente aptos, é isso quando é um erro. Nesse segundo falei do Growth Mindset e do Fixed Mindset e pedi aos adultos para irem investigar sobre isso, começarem a praticar, porque sem o shift do Mindset fixo ao Mindset de crescimento, é quase impossível conseguir aplicar de uma forma consistente a educação positiva. Por isso espero que continuem, eu ainda continuo a aprender e não paramos de aprender sobre o Mindset de crescimento e de o aplicar depois na educação positiva. Por isso isso foi no segundo, podem ver no passado post que eu fiz do domingo passado e em que falei da educação positiva ser flexível, ser adaptável à inteligência das várias crianças ou ao formato ou à forma de falar a cada um, que educar não é mandar, é guiar e que temos que trocar o ralhar com o cooperar e haver uma cooperação e haver um treino de cooperação entre crianças e adultos e é disso que eu vou falar mais hoje e os pais mesmo apostarem que conseguem focarem no esforço deles e não no erro, mas também focarem no esforço deles próprios e não nos erros que estão a fazer sempre como pais, porque neste shift vamos começar a identificar imensos erros que fazemos e isso não nos pode deitar abaixo. Temos que pensar, nós estamos a tentar, nós queremos mudar isto, não vamos nos deitar abaixo, ai porque é que eu fiz isto, ai eu estou a fazer tantos erros há tanto tempo, ai como é que eu estou há tanto tempo a fazer isto e não me tinha dado conta. Esqueçam, está no passado, vocês estão a querer mudar e isso é que é importante. Por isso o que eu queria vos dizer hoje para começar, começamos agora a terceira conversa, quero que parem, hoje é um bocadinho aqui para os educadores e os pais que estão a ouvir, deem-se uma palmadinha nas costas e dizer, estás a fazer um ótimo trabalho, estás a fazer o melhor que podes, sempre fizeste o melhor que podias e agora ainda estás a querer fazer mais, por isso, parabéns pelo que estás a fazer, eu dou-me palmadinhas imenso a mim nas costas e isso ajuda-me imenso e já ensinei os meus filhos a fazerem-se isso, que às vezes não temos ninguém a dizer-nos, mas podemos dizer-nos a nós próprios, por isso não faz mal se ninguém nos diz, vocês já estão aqui, já estão na terceira conversa, quer dizer que estão a tentar, não faz mal se conseguiram, se não conseguiram, voltem atrás, tirem notas, tentem fazer aquelas coisas que eu vos disse, devagarinho as coisas vão começar a encaixar e deem-se uma palmadinha e digam, parabéns por estares a tentar, mesmo, digam-se isso a vocês próprios e parece um bocadinho fora da caixa, mas lá dentro o nosso cérebro está a mandar mensagens para nós e faz bem, por isso os vossos pensamentos contam e isto não é fácil, é possível, não desistam, é um treino, por isso foquem também no vosso esforço e menos nos vossos erros, não é só virado a eles, também é virado a vocês próprios, porque isto é um crescimento em conjunto. Por falar no Growth Mindset e com esta mensagem em mente, vou-vos dar aqui uns treininhos de cabeça que é em vez de dizerem eu não sei fazer isto, ela diz isto, isto, eu não sei fazer isto, digam, eu vou praticar para conseguir. Em vez de dizer, sou mesmo desajeitado ou desajeitada, digam, eu sou humano e vou aprender com estes erros e vou mudar isto. Em vez de dizerem, sou um falhado, não consigo, não dá, não consigo fazer isto, digam, eu estou a aprender. É como aprender a andar, vocês estão a aprender a andar outra vez, estão a aprender a falar outra vez, estou a aprender e a formatar, a reformatar e a pensar outra vez de uma forma positiva. Foi uma vida inteira, porque é usual mais o ensino tradicional e a educação tradicional que é negativa. Nas escolas riscam e o que está errado, por exemplo, na escola dos meus filhos, nem, não havia risco nenhum no que estava errado e punham só um visto e um great job ou um coração ou uma carinha a rir no que estava certo. Por exemplo, num teste de matemática e em 50 respostas eles tinham duas certas, imaginem, e eles diziam, que espetáculo, conseguiste duas. E eles, mas eu errei as outras todas. Não faz mal, não fizeste zero, portanto tiveste duas, embora para a próxima vais conseguir cinco. E a vontade deles de ir conseguir as cinco, de ir conseguir as doze, de ir conseguir as quinze, é transformativo e em casa é a mesma coisa. Por isso, em vez de dizerem porque é que isto está a acontecer, outra vez a discussão, outra vez, pensem o que é que isto me está a ensinar, com o que é que eu posso aprender aqui. E às vezes, o mais provável é que não se deva nem se possa aprender e corrigir naquele momento. É observar e pensar como é que eu posso evitar que isto aconteça outra vez. Evitar o pattern, evitar o vício, evitar aquela situação. E é isso que vamos falar hoje. O trabalho de casa da semana vai ser identificarem os vícios, os patterns, as situações negativas que estão sempre recorrentemente a acontecer na vossa vida, na vossa casa, na vossa sala de aula, no vosso momento em que estão com crianças ou com elas, a tratar delas. Em que se sentem muitas vezes sem controle, com lutas constantes, aqueles power struggles, as lutas quase de poder, não é? Entre adulto e criança e acordar de manhã, pô-los prontos para ir para a escola, a hora de deitar, a hora do banho, os trabalhos de casa ou outras coisas que vocês tenham sempre como luta, os sapatos todos desarrumados, a mesa que fica toda e eles vão-se embora e ninguém arruma. Identifiquem. Os trabalhos de casa desta semana é fazerem a lista do que vocês estão sempre a queixar verbalmente e que está sempre a ser um peso na mochila da família ou da sala de aula ou da escola ou de onde for. E vamos virar isso e vamos trabalhar isso para que possa haver uma ligação emocional maior. Porque a criança aprende quando tem uma ligação emocional. Quando é atacada, um adulto também, numa relação de adultos, por isso, quando há uma ligação emocional, quando há uma vontade de construção, há uma aproximação. Quando há um ataque para a outra pessoa sentir com controle, deita o outro abaixo, afasta. Então não funciona. Eles não estão a aprender nada, não há relacionamento, não há uma construção de uma ligação emocional e não está lá nada com que se possa construir e aprender. Está na comunicação e está na preparação desses momentos. Por isso, vamos fazer a lista do que não está a funcionar e vamos olhar para eles em conjunto com as crianças e vamos ajudá-las a colaborar connosco para ter soluções para eles. Isto dá desde pequeninos. Eu já vou até aos adolescentes. Por isso, eu já vou falar sobre isso. Em vez de haver sempre queixas, não faz isto, não sei o quê. Vamos, então, virar isto ao contrário para haver colaboração e haver direção clara, transparente, para eles perceberem o que é que se espera deles, como é que se pode ajudar e como é que nós podemos ajudar, é dos dois lados, não são só eles, e poder empoderar esses movimentos, torná-los positivos e, sobretudo, fazer o que as crianças mais querem, que é sentir que nós as validamos, que achamos que elas são capazes e se torna-as muito mais confiantes, muito mais independentes e responsáveis, que é, no fundo, o que nós queremos que elas sejam. Porque, às vezes, estamos a tirar um tiro no pé, estamos a dar um tiro no pé, porque queremos isto das crianças, mas não as deixamos ser isso, porque queremos ter o controle, deitamos-las abaixo e elas sentem que não são boas suficientes e que nunca vão conseguir. portanto, nós estamos a inverter, no fundo, o que queremos que aconteça. Isto é muito interessante de pensarem, eu já vou fazer um exercício com vocês que vai-me dar aí o shift na cabeça. Eles são muito mais capazes do que nós pensamos. Em vez de estarmos sempre a refilar, e eu faço, e eu faço, e eu queria tanto que eles fizessem, eu não consigo. Já estamos a tornar isso realidade só ao dizer, vamos dar-lhes espaço e ferramentas e prepará-los e treiná-los para eles conseguirem numa altura fora do momento de pressão e de acontecer. Porque se nós não os preparamos e se não tiramos o tempo e aqueles minutos para lhes ensinar e para lhes explicar o que é que nós estamos a sentir, o que é que não está a funcionar e o que é que precisamos que eles cooperem e como, e eles darem ideias e também o que é que eles sentem que podem ajudar, não vai acontecer. Portanto, estamos sempre como um hamster a rodar naquela rodinha que não que não saímos dela no fundo. Por isso, a tal reunião de família que eu falei na primeira conversa é muito importante para este tipo de situações em que queremos melhorar o performance da família e a comunicação e a ligação emocional nesses momentos em vez de estarmos sempre à espera que eles apareçam e agora o que é que eu faço que isto está sempre a acontecer mas eu não estou a preparar a solução estou só sempre à espera do embate e depois descansamos e depois ficamos esgotados e depois aquilo não funciona e é uma rotina negativa constante. Por isso, uma coisa que eu queria dizer era que quando fazemos as coisas por eles estamos a fazer o primeiro erro. As crianças desde os 18 meses conseguem fazer pequenas coisas que os fazem sentir válidos e que os fazem começar a preparar para ajudar. Não faz mal se não fizeram isso e se eles já têm 6 ou se já têm 10 ou se já têm 15 mas podem começar agora e pensar vamos a isto vamos fazer uma lista do que não funciona vamos fazer uma lista do que é que eles são capazes e eles são muito mais capazes de ajudar em casa e fazer coisas do que nós achamos muito mais e nós temos que lhes dar esse espaço e deixá-los crescer porque às vezes os pais também não querem querem fazer eles querem outro dia estava a ver num restaurante ao longe estava uma criança de 2 anos ou 3 que já pegava lindamente no copo mas a mãe estava-lhe a dar a comida à boca e a mãe estava a adorar dar tudo bem ainda bem mas aquele menino estava a aprender a que não conseguia ainda com 2 anos fazer não faz mal se suja as crianças precisam de tocar da textura de sujar de explorar para depois começar a arrumar e a fazer as coisas a imitar os outros que estão à volta por isso há esse desapego e há essa vontade que eles cresçam independentes a sentir-se válidos e capazes e temos que fazer esse esforço como pais e então ao fazermos tudo por eles ai nunca mais apertam os sapatos está mal vamos cá que eu aperto ou às vezes com amor e carinho anda cá não tem um copinho d'água a coisa não eles no fundo inconscientemente estão a pensar que não são capazes que a mãe faz melhor que eles que eles nunca vão fazer tão bem e que não têm confiança para fazer sozinhos há uma um anúncio muito engraçado que me fez um bocadinho um aha moment quando eles eram pequenos de fraldas de uma marca americana em que se via dois cenários se via a mãe que vai atrás do filho e é um filho que está a vir está a ir de gatas para umas escadas um bebê a gatinhar e a mãe está a arrumar qualquer coisa e olha e vem a correr e agarra o bebê e não o bem e acha que o salvou e depois há a mãe que vai para o pé dele e faz assim na escada e ele sobe o primeiro e ela boa e depois ele ri-se e vai na segunda escada e depois cai e ela apanha e depois ela vai metê-lo outra vez e depois ele consegue subir três escadas e depois vê-se esse bebê na vida a crescer o que tem medo e vê-se um homem de 30 anos com uma mala a subir para um avião umas escadas a ir não é a ir trabalhar a ir para fazer qualquer coisa trabalho e vê-se a olhar para a escada com ar tenho que ir sem iniciativa não era o medo de subir a escada era o medo de ir e vê-se o homem confiante a chegar que era o bebê que a mãe tinha deixado ir e tinha deixado e estado ali a guiar a ir com confiança e com vontade quem é que nós queremos que os nossos filhos sejam queremos que sejam aqueles sem iniciativa ou queremos que sejam os confiantes capazes e com vontade de ir nós temos que começar a decidir já e está sempre na nossa atitude nós somos responsáveis por isto e muitas vezes somos responsáveis por quem eles já são então nós estamos a refilar de uma coisa que estamos a provocar por isso temos que mudar e por isso façam essa lista façam a conversa com eles e peçam-lhes ajuda nas estratégias ponham ideias na mesa se eles deram uma ideia que vocês não tinham pensado nem concordam cedam deixem experimentem deem-lhes espaço para poder fazer as coisas sozinhos eu lembro também aprendi uma vez tinha a minha filha pequena e eu é que apertava os botõezinhos e as coisas todas para ela ir para a escola e um dia ela chegou ela tinha 18 meses estava na creche e eu vejo uma mãe nórdica a chegar fazem as crianças muito mais independentes muito mais cedo e a filha vinha com os botões todos desabituados todos todos ao contrário e vinha tão contente e ela vinha com a filha contente e a filha estava um sapato de cada cor tinha cor e a mãe chegou e disse a Ana hoje vestiu-se sozinha e a cara daquela miúda ia eu a ver a minha filha toda arrumadinha toda impecadinha exatamente como eu queria mas assim a olhar eu pensei eu quero muito mais que a minha filha seja assim e a partir daquele dia a Alice ia como queria e ia com os botões desapertados e eu lembro dela e ela conseguiu apertar três botões e os botões estavam todos mas conseguiu são pequenas coisas eles com 18 meses podem nos ajudar a abrir o interruptor a acender a luz celebrar o acender a luz já estão a ajudar com 16 podem ajudar a fazer o menu da casa e a ir às compras e a fazer a lista podemos nós ir às compras mas eles ajudaram a dizer o que é que vamos comer esta semana o que é que vai ser o menu eles participarem quando eles estiverem a jantar vão pensar fui eu que decidi isto são pequenas coisas que fazem toda a diferença que os incluem e que não são nós que fazemos tudo e que eles fazem parte do sistema fazem parte do mundo deles e da vida deles e têm uma palavra têm uma decisão e fazem as coisas acontecer é muito importante que eles sintam isto nas várias idades e podem ajudar a fazer isto sempre mas não é para depois apontar que não fizeram bem é para celebrar a vontade e o esforço que eles quiseram estar incluídos e quiseram ajudar é muito importante isto por isso façam isso e eles podem coisas que eles podem fazer sozinhos dou-vos aqui mas vejam com eles e façam a lista também do que é que lhes podem começar a deixar fazer a toar as camisas pequeninos ou arrumar a mochila ou preparar o lanche do dia seguinte a preparar os lanches da semana que levam para a escola fazer a cama mas não faz mal se não estiver perfeitinha fizeram a cama saíram de casa com uma coisa feita para o dia celebrem isso no carro há um livro que diz a importância de fazer a cama todos os dias de manhã até para os adultos sair de casa a pensar eu já fiz qualquer coisa são pequenas coisas que fazem toda a diferença e depois pensarem na forma que comunicam isto tudo também tem a ver com as outras duas conversas que eu vos disse e eu vou fazer aqui um exercício para os adultos aqui que estão a ouvir não se sintam envergonhados de fazer isto sentem-se direitos e obedeçam às diretrizes que eu vos vou dar agora portanto isto é um exemplo do que é que os vossos filhos neste momento quando vocês falam com eles falam numa educação tradicional mais negativa como é que eles recebem eu vou dizer de duas maneiras há a primeira que é a educação tradicional e há a segunda que é a educação positiva e vocês são quem vai receber as instruções e têm que a fazer agora vou fazer a primeira não se levantem não fechem a boca não abram a boca não fiquem sentados não fiquem quietos não fiquem quietos tem que seguir a instrução não fiquem quietos façam o que é que isso quer dizer ainda estão em pé não fiquem em pé não fiquem a olhar para mim não fiquem a olhar para o lado agora se estiverem sentados outra vez a olhar para mim vou fazer exatamente as mesmas instruções mas na educação positiva vamos começar sentem-se abram a boca fechem a boca levantem-se mexam-se sentem-se olhem para o lado olhem para mim e agora vamos pensar o que é que foi mais fácil de fazer a primeira é que eu disse tudo pela negativa e disse o contrário sempre do que eu queria que vocês fizessem mas vocês tinham que pensar peraí não se levantem vou ficar sentada então não fechem a boca então peraí se não fechar a boca tenho que abrir há um segundo ou dois para uma pessoa pensar é muito mais difícil é confuso é mais difícil de assimilar receber uma diretriz pela negativa é frustrante só estamos a ouvir não, não, não parece que não estamos a fazer nada bem e na outra é muito mais fácil é muito mais direto é muito mais transparente sentem-se levantem-se mexam-se não fiquem quietos uma pessoa pera se eu não fico quieto o que é que eu tenho que fazer tenho que mexer mexer em vez de dizer mexam-se por isso a educação positiva é muito mais direta é muito mais transparente é muito mais fácil de assimilar é muito mais fácil de responder é muito mais pacífica quase que parece um jogo não é e é uma tarefa a tarefa muito mais simples porque é que nós complicamos a vida porque é que nós achamos que a educação tradicional é mais tem mais efeito não tem é confuso é frustrante é pesado olhem a diferença não se levantem e o sentem-se não fechem a boca o abram a boca o não abram a boca fechem a boca o não fiquem sentados andem-se não fiquem quietos mexam-se não fiquem em pé sentem-se não fiquem a olhar para mim olhem para o lado é que é porque é que nós vamos por a outra via não entendo puxem isto atrás e façam isto outra vez e agora pensem que vocês estão a dizer não coma de boca aberta tipo fecha a boca ou digam a consequência pode-se engasgar uma coisa muito mais direta muito mais positiva em vez de focar no negativo focar no positivo e dizer a diretriz transparente isto é muito mais difícil vocês estão todos habituados a fazer de outra maneira e é quase um jogo para vocês e quanto mais praticarem mais fácil vai ser de fazer fix mindset growth mindset mindset fix crescimento coisas básicas que nós estamos sempre a dizer não corras à volta da piscina não ponhas o dedo no nariz não toques ali em vez de dizer podes-te queimar ou é o não 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 brinques os brinquedos da tua irmã estamos sempre a dizer isto vocês vão se identificar e imaginem eles têm que pensar peraí não tenho que fazer isto então o que é que ela quer que eu faça se calhar é isto depois coitados tentam e nós demos mas não é isso então estamos sempre não 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 a esmagar 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 quando é uma pena porque podíamos dar uma direção clara correta direta e era logo boa é isso mesmo e estávamos todos muito mais contentes comunicação base base serem claros diretos positivos e treinar 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 quanto mais focamos no que queremos mais fácil mais direto e mais rápido temos a resposta dos nossos filhos alunos crianças com quem estamos porque senão eles têm que estava aqui escrito pensar duplamente adivinhar às vezes qual é a resposta que nós queremos e mesmo assim ainda ouvem que não fizeram exatamente como nós queríamos mas nós nunca lhes dissemos o que é que queríamos deles por isso pensem nisso depois o não faças isto torna-se uma direção e estamos a formatar e aquilo que nós não queremos que eles façam é o que eles vão fazer o não toques aí eles pensam não toques não toques eles não tinham pensado em tocar ali eles vão tocar portanto estamos a pedir para eles fazerem uma coisa que nós não queremos que eles façam mas eu acho que aquele exercício já vos deu assim uma luz a respeito desta mensagem que eu quero passar outra coisa que nos atrai soa um bocadinho é quando damos uma direção em forma de pergunta estás pronto para ir para a escola? estamos a dar oportunidade para dizer não ainda não estou em vez de dizer está na hora de ir para a escola ou eu digo vou esperar no carro nem lhes dou tempo para eles arranjarem desculpas eu não me quero chatear com o então ainda não está ainda está a preparar isso ou ainda não eu vou esperar ali no carro ponho música eles sabem que eu já estou no carro vão para o carro obviamente os meus filhos já vão sozinhos para o carro mas são coisinhas assim que às vezes fazem a diferença e evitar a pergunta para não puxar para o ainda não ou o lado também mais negativo deles pensarem peraí que eu ainda não estou pronto e depois é pensar que nada disto que eu vos estou a dizer eles vão saber se fazer se não os ajudarem e não os prepararem para isso portanto o treino em família é importantíssimo a tal reunião de família para falar sobre estes tópicos e explicar o que se espera deles eu na altura que estamos aí para a escola de manhã era importante se vocês estivessem prontos preparassem a roupa no dia antes mas ao princípio fazer isso com eles e depois dizer olha hoje vais preparar tu quero ver amanhã ou então dizer eu preciso mesmo da tua ajuda eu ando muito cansada e já estás na altura eu sei que tu consegues vamos lá vamos lá tentar uma semana a ver quantos dias é que consegues fazer isto eu estou à espera na cozinha dá-se um alarme eles acordam sozinhos nós acordamos fazemos coisa põe a música a tocar eles já estão a ouvir que está a ver barulho e vêm ter connosco a cozinha e vão arranjando assim à vossa maneira às vossas ferramentas para lhes dar espaço para eles conseguirem sozinhos e virem ter com vocês isso não vem exatamente como vocês queriam isso vem um bocado de espenteares não digam não lhes digam celebrem espetáculo conseguiste estamos aqui e vão e vão andando cada passo a passo até encontrarem mais ferramentazinhas que os vão ajudar a crescer a ser capazes a se sentir confiantes e que conseguem a focar no esforço não no erro por isso eu acho que é importante estas pequenas coisas que lidam e nos levam mais para a cooperação não é e os fazem sentir válidos é muito importante coisinhas pequenas a coisinhas pequenas nem que seja a pôr as torradas na torradeira a puxar para baixo e a conseguirem fazer torradas quando são pequeninos a fazer torradas e conseguiram fazer qualquer coisa que eles podem comer ou coisas mais simples cereais com leite e não faz mal se o leite entorna conseguiram e é tão importante eles sentirem essas pequenas conquistas e nós fazermos parte delas com eles e celebrá-las depois acho que fazerem então a lista do que é que eles podem ajudar em casa façam esta semana e treiná-los aos bocadinhos com essas coisas celebrando sempre a vontade de fazerem e não lhes façam uma lista gigantesca comecem devagarinho porque eles não estão habituados e de repente levam um tsunami quem é aquela gracinha que vos anda a dizer para nós fazermos tarefas em casa é mais para eles tomarem consciência do privilégio que têm e das coisas todas que vocês fazem por eles e serem mais agradecidos mas também não lhes digam que eles têm que ser agradecidos porque senão isso não vai acontecer façam-nos a eles sentir confiantes que eles conseguem e dê-lhes esse espaço vocês não são melhores e piores pais de o fazerem pelo contrário estão ali mesmo para os empoderar e para os educar e não para os fazer sentir que não são válidos o suficiente e que não conseguem que vocês fazem melhor que eles por isso a preparação o diálogo e as direções claras são a mensagem desta semana treino 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 como se fossem uns estagiários em vossa casa vocês no fundo têm estagiários para a vida e estão-lhes a ensinar os skills e as ferramentas que lhes vão ajudar a ser aquela pessoa que vai subir confiante para o avião e que vai fazer a vida dele com vontade com confiança e com orgulho dele próprio em cada passo que faz portanto é isso é fazer-los sentir bem com eles próprios e vocês vão se sentir bem com vocês próprios de estarem a fazer isso não tenham medo de lhes estar a dar asas cedo demais porque não estão é esse o nosso papel é pô-los ali no ninho e deixá-los voar e temos que fazer isso temos mesmo que fazer isso celebrem esses esforços está bem depois dê-lhes ferramentas também para momentos difíceis não esperem que estes momentos venham por exemplo tenho-me continuado a pedir ferramentazinhas para ajudar nesses momentos por exemplo discussões entre eles dê-lhes no tal calm corner passam com eles podem fazer etapas de como é que é que eles podem fazer para acalmarem podem laminar ou podem pôr um póster na parede a dizer respira três vezes um arco-íris e conta a respirar as cores do arco-íris volta para trás expira ponham aquelas bolinhas de apertar que lhes ajuda imenso ou façam com eles uma garrafa de água que queiram reutilizar ponham lá aqueles brilhinhos dentro e água e eles podem olhar e ficam a respirar enquanto veem ou ponham uns música para eles poderem estar ali sentados com almofadas um bocadinho a ouvir música vejam com eles o que é que os acalma e nesse cantinho tenham ferramentas porque quando há discussões às vezes o melhor também não é resolver logo e preparem isso com eles se não está a haver acordo é bom cada um ir para o seu lado e pensar um bocadinho para depois conseguirem falar porque têm que lhes ensinar que as discussões não é só aquele momento a discussão é sobretudo a solução e como é que vamos continuar sem quebrar laços a partir daquele momento difícil entre irmãos por exemplo aqui são quatro passos que os meus filhos têm numa discussão é pensa e para se demos uma turra e se isto não estamos a comunicar e não estamos a passar a mensagem parou parou rebenta a agulha isto aqui não vai daqui para a frente não vai nada positivo pensa e para o que é que está a acontecer eu não estou a gostar ele não está a gostar porquê o que é que está a acontecer aqui agora usa uma afirmação por exemplo uma palavra que eu digo que eles não serve nada é dizer para a para é um alarme é tipo esta situação aqui não está a correr bem mas o para não explica ao outro o que é que nós não estamos a gostar com aquela situação então é estás-me a magoar estás-me a humilhar estou-me a sentir frustrada estou-me a sentir triste estou-me a sentir estou-me a sentir com medo estás-me a fazer medo então o que é que estamos a sentir naquela situação vamos dar essa afirmação ao outro para ele perceber o que é que eu estou a sentir e depois vamos pensar numa solução o outro diz então vamos parar vamos fazer outra coisa ou tem que dar soluções estão a raciocinar estão sozinhos a resolver o problema nós chegarmos lá e dizer parem de discutir cada um para o seu quarto nada foi resolvido ou os ajudamos durante uns tempos a solucionar qual é o problema o que é que estás a sentir e o que é que tu estás a sentir e o que é que aconteceu todos a falar ao mesmo tempo calma vamos cada um falar de uma vez vamos o que é que estás a sentir o que é que ele está a sentir como é que podemos mudar isto eles dão ideias a certa altura já estão numa positiva já estão a dar ideias se eles não conseguirem porque estão mesmo muito afetados então vão para o cantinho da calma ou cada um vai para o seu lado e vão pensar um bocadinho quando estiverem um bocadinho mais calmos voltem vamos resolver esta situação e depois ou se pede desculpas ou se pede desculpas ou se negocia uma solução que os dois estejam contentes a certa altura vão negociar sozinhos vão trocar os brinquedos ou vão um dá porque afinal já não quer ou por isso vai haver ali sempre uma solução a acontecer isto acontece ao princípio connosco estas regras estão no tal cantinho da calma e eles já sabem na cabeça sozinhos é como aprender a guiar a certa altura já é um reflexo de diálogo positivo entre eles todos podem aprender às vezes não é da mesma maneira às vezes não podemos explicar tudo igual e dizer as coisas da mesma maneira e vamos experimentando com uns e com outros até aquilo agarrar até aquilo apanhar e às vezes não é naquele momento vai ser num momento completamente diferente que temos a oportunidade de lhes ensinar o que queremos temos que ter paciência até esse momento chegar ou então proporcionar uma situação em que possamos aprender ou ensinar o que queremos por isso pensem nisso pensem que são responsáveis de todos os resultados na vossa vida tudo o que está a acontecer é é da vossa responsabilidade portanto se querem resultados diferentes têm que mudar a forma que lidam com eles e é é uma coisa dura de nós realizarmos que nós somos responsáveis das coisas que não gostamos na nossa vida não são os outros e se nós mudarmos para com as situações essas situações vão mudar para connosco é um bocadinho abstrato e complexo mas é mesmo verdade não é aquelas aquelas frases inspiracionais que nós lemos e ouvimos é mesmo é mesmo uma perspectiva nova das coisas que vocês não estão contentes na vossa vida é da vossa responsabilidade mudá-las não é de mais ninguém à vossa volta e estas ferramentas positivas espero que vos ajudem eu vou vos mostrar uma coisa que também fica para esta semana poderem fazer em casa eu fiz isto agora em 5 minutos mas façam isto não façam no computador não façam bonitinho deixem-nos escrever cada um uma afirmação escrevam com eles não queiram as coisas perfeitinhas para o Pinterest porque eles não participam nelas e não têm a mesma emoção isto é uma folha de afirmações que eu tenho à porta de casa e faço com eles e às vezes não temos tempo estamos a correr não dizemos não pusemos aquela mensagenzinha não mandámos pelo telefone o que queríamos mas eles levaram com eles e às vezes é tão bom levarem um elogio logo de manhã com eles não sabemos se alguém nos vai dar um elogio ou não durante o dia que sejamos nós a dar-lhes por exemplo o que é que te vai fazer sorrir hoje? eles escolhem eu tenho vai-se mudando tenho aqui és mais que suficiente adoramos-te fazes-nos rir não éramos os mesmos sem ti és corajoso vais conquistar o teu dia tu consegues acreditamos em ti e eles têm que escrever uma afirmação para levar com eles e vai no bolso e está ali e se calhar durante o dia eles vão precisar desta afirmação por isso acabem esta ferramenta com esta ferramenta amanhã é feriado se calhar podem fazer isto fazer a folha das afirmações põem na porta de casa e eles todos os dias de manhã vão lá buscar uma só podem tirar uma que é para interiorizarem por dia por isso hoje foi sobre isto foi sobre a comunicação um bocadinho mais aprofundada foi sobre querermos criar crianças capazes confiantes e realmente somos nós que somos responsáveis para que isso aconteça espero que tenham gostado espero que alguma coisa vos tenha ajudado o que funciona para mim pode não funcionar para vocês mas não desistam tentem é tão bom poder ter momentos positivos e momentos de crescimento nossos e deles erramos eu erro todos os dias e aprendo todos os dias mas não deixo de tentar não deixo de os fazer sentir capazes e confiantes e que vão ser adultos extraordinários obrigada bom fim de semana e não desistam e não desistam não desistam